Já te pedi, até insisti, para não chegares perto, perto de mim É melhor assim que algo incesto Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim Prefiro evitar, no meu canto ficar, é melhor assim Mas tu, não me quiseste ouvir, voltaste a insistir Em chegar perto assim, egoísta, ruim, sei que foi só um beijo Mas não foi só um beijo para mim No instante em que te vi, deixei de procurar Não tinha mais sentido Se aquilo que buscava e sem saber sonhar Era contigo E desde logo ignorei o teu pedido Pois o que dizia a tua boca Era pelos olhos desmentido Investi sem hesitar Nunca quis nada tanto assim Tudo fiz por um beijo Mas não foi só um beijo Para mim Já te pedi, até insisti, para não chegares perto Não tinha mais sentido Perto de mim Se aquilo que buscava e sem saber sonhar Era contigo E desde logo ignorei o teu pedido Pois o que dizia a tua boca Era pelos olhos desmentido Investi sem hesitar Nunca quis nada tanto assim Tudo fiz por um beijo Mas não foi só um beijo Para mim Obrigada Obrigada Obrigada